Olha, quem correu, hein? Bandeira amarela, velho. Bandeira vermelha, velho. Bandeira amarela. Vermelha? Olha, eu fiz o dinheiro pra ficar por último. Você não tem aviso dele pra botar água? Não, foi de fato. Eu não tava vendo que ele tá assistindo. Tem que ter bandeira, velho, quer ver, ó. Cadê a cozinha aí? Vai, vai, vai. É do meu lado, velho. Não se passa aqui pra mim, não. Tem que ficar de uma sala. Vai, vai, vai. É do meu lado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.